Salve galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai tocar uma linda valsa do Pixinguinha chamada Rosa. A gente vai tocar uma baixaria que eu fiz para ela. Mas antes disso, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, que curtisse os nossos vídeos e ativasse o sininho que tem ali do lado para você poder receber as notificações, ok? Bom, essa valsa, chamada Rosa, ficou muito conhecida na voz do grande cantor das multidões, Orlando Silva. É uma valsa que tem duas partes, as partes conhecidas, né? E a primeira em Fá maior, a segunda em Ré menor e tem uma introdução que também é tocada no final. Vamos lá? 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal